ao vivo apareceu, aparece mensagem aqui aparece bom tá certinho deixa eu voltar beleza vai lá vamos lá bom, deixa eu mostrar primeiro aqui voltar aqui onde a gente parou bom, a gente vai nos últimos meetups aí eu não cheguei a ver o finalzinho lá mas acho que você falou até o Extended Literature All esse aqui não até o de cima ali o binário debaixo também debaixo também só que é isso aí que eu falei que deu uns erros estranhos mas no próximo meetup que for eu vou dar uma revisada aí uma coisa rápida eu peguei do desse aqui pra frente então beleza depois a gente volta e fala desse aqui tá a gente pegou as questões regulares aqui o próximo primeiro tópico aqui na verdade eu eu resolvi falar um pouco sobre expressão regular tá eu não sei se quem vai assistir já entende né mas como a gente sempre fala que a gente estava avisando os principiantes aqui né nas nossas etapas então eu resolvi dar uma explanada assim básica também né também não vou aprofundar nada só um uma contextualização rápida aí né pro pessoal não ficar perdido do que que do que que se trata aí a expressões regulares vamos dar uma olhada aqui acho que eu vou por tela inteira tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom o tópico lá né do que a gente está seguindo aqui é expressões regular permorada eu também pessoal não sou lá mestre de inglês eu sei o inglês técnico só também então se a tradução de alguma coisa que não tiver legal se alguém quiser traduções aí porque eu fiz minhas traduções de acordo com o que eu acho que queria mais ou menos dizer tá mas isso não quer dizer que seja certo nem que seja a forma certa aí tá porque pra deixar inglês também é meio ruim né então eu tentei trazer pro português mas às vezes não vai ficar uma tradução assim você vai falar o que quer dizer isso mas enfim então eu traduzi pra isso aquele tópico lá expressão regular aprimorada né que eles melhoraram algumas coisas na expressão regular não é como script 6 eu deixei um link aqui também né pra mim não vou entrar em profundidade e falar o que é mas o link aqui explica bem detalhado né pessoal então se você quiser dar uma olhada com calma tem muita muita coisa né tá falar nesse meetup é que a gente vai levar três horas três horas falando de tudo que tem inscrição regular então se você quiser dar uma olhada mais a fundo eu deixei o link esse less index a gente vai usar ali pro exemplo que pediu né tá pedindo aqui depois eu explico o que que ele faz então eu só deixei o link aqui também pra ficar mais fácil depois como que é a estrutura né então de uma de uma expressão regular é mais ou menos isso aqui né pessoal de uma variável né pra ficar mais fácil de manipular depois né geralmente a gente faz isso a gente cria uma variável e coloca a expressão regular aqui dentro e a estrutura dela é isso aqui ó no javascript é assim tá a gente abre uma barra põe a expressão regular aqui dentro e fecha com outra barra e aqui vão as flags tá depois eu vou explicar mais na frente pra vocês vão entender o que que é as flags então assim tem cinco também chamadas de sinalizadores né as flags aqui tá que a gente vai poder utilizar são cinco cinco tipos que tem né são esses tipos aqui ó tá opa esses daqui ó tem o g o i o m o u e o i cada um faz uma coisa tá quando você põe sua expressão regular aqui e coloca alguma flag aqui ela faz um tipo de coisa tá né o g é uma pesquisa global né bom antes de tudo né na verdade esqueci de falar o principal a expressão regular é pra gente fazer é encontrar padrão em strings tá a gente sempre vai usar pra essa finalidade aí é a relação de texto strings e tal né pra gente poder encontrar padrões palavras repetidas coisas do gênero dentro de um texto então a gente sempre vai usar nesse contexto aí então voltando aqui nos cinco sinalizadores né o g indica que você quer fazer uma pesquisa global né que é o total nesse string inteira o i ele faz é sem diferenciação de maiúsculas e minúsculas né você quer encontrar palavras que estão maiúsculas e minúsculas ele traz ele traz tudo o m para indicar a pesquisa de multilinha né de forma string com mais de uma linha também aqui é padrão unicode também isso aqui já é um outro negócio mais complicado né que é para você tratar unicode em code de texto o tf8 você já ouviu falar desses negócios sim e o y aqui é para pesquisar é exatamente o que a gente vai ter que falar aqui dele tá que é o que acha a posição exata numa string que você quer de onde que começa então na verdade eu estou abordando os outros mas o principal que eu quero falar é da nova flag aqui a flag y ela é nova não é que uma 6 o resto aqui já existia e esses sinalizadores podem ser usados juntos sozinhos de qualquer forma que você precisar vai depender da sua necessidade aí tem outra questão aqui a gente tem os objetos globais lá como a gente sabe né string array os objetos matemáticos a math enfim tem um bilhão de objetos que a gente tem na exposição tem mais esse aqui que é para inspeção regular o regx regx ele tem dois métodos o exec e o teste e a gente também tem os métodos de string que permite utilizar a expressão regular aí os de string já são esses mais esses quatro aqui né então a gente tem seis métodos no total dois desse objeto revf e quatro do objeto string mas o que a gente quer falar na verdade mesmo é sobre a nova flag y aqui aqui eu pus uma descrição pequenininha a gente vai dar uma olhada em código para ficar mais fácil de entender ela o tamanho do editor que está bom Michel dá para ver legal ok eu não vou abrir tela inteira para poder mostrar o local o console aqui tá bom primeiro eu fiz um exemplo aqui né pessoal só uma expressão regular assim básica aqui bem simples pôs uma string aqui dentro de uma variável e coloquei nossa expressão regular aqui não estou usando flag nenhuma só estou falando para ele encontra a palavra com aí dentro dessa string para mim né então assim eu vou usar o exec né o primeiro teste aqui né que é o método como que é a montagem disso aqui né coloquei dentro do console obviamente para a gente poder ver lá né mas a montagem é isso a expressão regular o método e a string tá então esse método ele é montado dessa forma aqui tá que é o exec que a gente falou aqui o exec ele faz parte do do objeto reg.sp tá ele não faz parte do objeto string mas dá para a gente manipular a expressão regular por ele aqui já está até mostrando né ó como a gente não usou flag nenhuma aqui por exemplo ele só achou o primeiro com que ele encontrou aqui tá vendo no texto e já trouxe para mim ele devolve um array né dá para ver aqui né pessoal um array tá dá para ver aqui colchetes aqui colchetes né colchetes tem que confundir colchetes chaves colchetes tá vendo que é um array aqui né se a gente colocar um G aqui por exemplo a gente vai estar fazendo uma pesquisa global opa uma coisa errada aqui acho que é uma besteira aqui deixa eu ver se eu não acho que então era para ele fazer mais mais resultar só assim era para só assim era para eu acho que esse método aqui eu não entendi eu só assim já funciona com barra G assim pode ser as flags aqui só não precisa não precisa nada pode ser feito desse jeito só não estou entendendo porque o global não está fazendo mais não sei se é por causa do que é com o exec aqui eu acho que o exec não traz deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver se é com o match acho que é o match que traz isso é o match tá desculpa tá vendo então falei para ele aí a gente já está usando o método match que é do da string tá então você pode ver que até a forma de montar aqui já mudou aqui eu já não estou colocando a expressão regular primeiro que já vai a string o método e a expressão regular diferente desse outro aqui que é expressão regular método e sim tá então tem essas diferençazinhas aí tá eles manipulam expressão regular lógico que isso aqui é uma expressão regular da mais simples do universo né você pode fazer coisas muito mais complexas achar padrões muito mais difíceis você pode cantar uma URL querer pegar só já existem métodos que façam isso mas vamos supor que você quiser fazer isso pode fazer pegar só uma parte da URL pegar só o HTTPS pegar só tirar do barro nossa uma infinidade de combinação que você pode fazer com expressão regular você já chegou a mexer com isso aí muito pouco eu também vou me falar a verdade pouco mas eu sei que dá pra fazer assim um regaço com expressão regular e elas podem ser bem complexas e grandes assim mas enfim aqui a gente só colocou um exemplo básico para entender o funcionamento o conceito não se perder então aqui ele devolve um array com todos os com que ele achou tá vendo ele achou até três com que tem no texto e os três com que ele me trouxe se tivesse mais um não importa onde falei pra ele que é global ele ia me trazer o quarto tá vendo então esse pessoal agora é bem bacana o teste aqui o teste ele só devolve para o ritual só mostra pra gente se tem ou não tem lá dentro entendeu então faz ser global aqui porque se ele comprar um ele já vai falar pra você que tem então assim situações para utilizar isso aí se você tiver um pouquinho de criatividade você consegue imaginar situações isso aí mesmo como eu falei aqui você pode ir mesclando pode usar por exemplo se tivesse um com aqui com maiúsculo você não ia conseguir pegar ele você não usar o case insensitivo aqui ele não vai aparecer aqui no match a gente usa o global aqui ele vai trazer só os três minúsculos estão vendo só que se a gente vier aqui usar a flag ele já traz o maiúsculo junto para a gente aqui tá vendo então é bem legal isso aqui é uma foto eu acho que expressão regular tem umas coisas mais interessantes que eu já vi é muito louco muito doido assim é simples sei lá simples assim teoria comecinho assim é mas eu acho que deu para pegar o jeitão né deu funcionamento básico e os outros os outros métodos todos eles vão trazendo aí coisas diferentes né o search o replace você troca né vamos mostrar o replace o replace é bacana o replace você no caso substitui e ele devolve o texto com tudo substituído olha que interessante né tá vendo ó ali eu tirei o case insensitivo e o último aqui com trocou para 100 mas minúsculo né se eu colocar ele não acha também não porque o com é maiúsculo então tem que falar para ele ó esse último ali ele é case insensitivo eu quero que troque ele também tá vendo ele trocou todos os comports 100 ó 100 100 100 e 100 também só que se eu tirar o case insensitivo ele já modifica totalmente então eu não sei cara eu acho bem legal essa expressão regular aí interessante né ah cara quando você precisa manipular a string achar padrão isso aí não tem outro jeito na verdade quando você tá começando a programar você usa só string métodos dos string né os sprints aqueles primeiros vídeos que fizemos só tava fazendo isso né corta string por pedaço depois junta maior trabalheira do cara é assim fica bem mais fácil é verdade eu lembrar disso aí aquilo lá demonstra bem como que é chato fazer certas coisinhas tem que saber a posição do negócio aí cortar foi bem trabalhoso eu acho que eu pus mais um exemplo aqui eu pus mais um exemplo não na verdade é o exemplo principal que a gente tem que falar aqui que é da flag y que é a nova flag aí que não tinha né até o ecma 5 a gente só tinha até eu acho que nem a unicode não tinha tá não tenho certeza agora mas eu acredito que a y e a unicode são duas novas tá mas a gente vai abordar só a y vamos lá mesma coisa também né pessoal declara declara um regular expression aqui abreviado né um reta bem em inglês expressão regular e coloquei coloquei aqui uma coisa bem simples também né um control s por exemplo só que agora pra gente usar essa flag y a gente precisaria do last index tá porque que nem eu falei lá como a gente tava falando aqui né o flag y ela serve pra encontrar exatamente a posição dentro da string né da expressão regular no caso que procura o padrão na string tá então você vai falar pra ele eu quero que comece exatamente ali só que pra isso a gente precisa usar essa propriedade aqui tá ela faz parte da expressão regular que você tá usando aqui só pode ser usado nela na expressão regular não dá pra usar não posso pegar o last index e usar pra outra coisa ele é só pra expressão regular explosivo aí eu falei pra ele eu quero que você comece aqui no começo tá quase uma coisa óbvia né que os outros padrões lá começam no começo da string já por padrão tá nem a gente tava mostrando aqui em cima ele percorre tudo desde da posição zero aqui tá a gente sabe que quando mexe com a array a posição inicial é zero né pessoal que era um negócio meio básico lá então a gente não tinha esse controle tá vendo a gente falava pra ele a procura na string mas eu não não tenho controle nenhum procura do começo ao fim e a flag y veio pra ajudar com isso aí tá eu vou falar a verdade pra você eu não encontrei um exemplo hiper assim útil com isso aí tá não sei se meu conhecimento não me permite enxergar mas eu não vi nada super assim mas dizem que é útil mas eu fiz um exemplo bem simples aqui assim só pra mostrar como que ela funciona tá então tá aí o que eu tenho que fazer eu tenho que falar pra minha expressão regular que eu quero que comece nesse índex tá vendo ó eu ponho aqui e falo ó last index começa no 1 ou seja a partir do 1 que é onde tá o s aqui tá que eu quero que encontre o s não falei pra ele ó minha expressão regular é s eu quero que comece ali depois eu vou mostrar que o last index ele anda o int também tá ó então acho que dá pra ver bem aqui ó ele pegou ele encontrou tá tá vendo ó encontrou o s que eu falei pra ele pra começar bem ali né eu tenho que falar pra ele de onde eu quero que comece tá então basicamente é isso não sei se ficou a propriedade aqui ficou clara pra o Michel deu uma entendência aquele aquele index que aparece aquele index que aparece no array ali a posição que ele encontrou ou é porque assim o match ele devolve um array pra você né tá vendo ó ele fala pra você ó o s tá nesse lugar o index ele fala o index que é ele fala a posição ele devolve o input ele devolve o tamanho tá vendo ele devolve várias coisas aqui né então ele não devolve só o que ele encontrou ele devolve mais algumas coisas junto aí o index né o texto mesmo que você tava mexendo a string que você tá manipulando e o tamanho dela tá do que foi encontrado aqui e o segundo exemplo ali ficou dois por que dois eu não entendi esse dois ali no o que você falou esse index voltou pro valor dois ali né ah não porque ele ele anda sozinho cara com o fim do 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 trecho de string que você encontrou entendeu se eu mostrar aqui vamos supor que ele aqui ó eu falei pra ele na posição um né então zero um dois né o espaço branco também conta três é zero um dois três vamos supor que a gente quisesse só o ver se a gente quisesse começar do ver tá não supor que a gente colocasse aqui pra ele na posição três tá vendo ó ele vai no fim da palavra que ele encontrou aqui tá vendo ele pula né sabe é a posição ali né é ele pula pro fim da posição então isso daí na verdade eu acho que eu tava lendo assim tava olhando pra ver se eu achava um exemplo mais interessante pra mostrar e eu vi eu vi uns comentários assim falando que por exemplo quando você precisa percorrer e daí ir pro próximo entendeu num loop por exemplo que eu entendi a utilidade seria aí tá às vezes você quer por exemplo achar um negócio e parar nele ali e já pular pro próximo entendeu e aí ele fala pra você ó parou aqui aí você já pula pro próximo e assim vai sabe é mais ou menos essa a ideia dele é dar um controle maior pra você de onde você quer ir porque nos outros métodos a gente não tem isso daí né então o que eu entendi foi isso cara ele te dá um posicionamento mais assim exato de onde você tá querendo falar ele não começa do zero né tá mas basicamente se existe deve ser útil em alguma coisa não é deve ter exemplos assim com mais utilidade esse aqui eu só fiz mais conceitual mesmo assim sabe só pra mostrar o funcionamento do negócio bom beleza vamos dar uma olhada aqui agora nós já vamos passar por propriedades de objetos aprimorados aqui né que seria esse esse outro tópico aqui né vamos dar uma olhada primeiro eu ia falar dos atalhos para propriedades aqui a gente já tá dando um pouco de contexto aqui deixa eu só deixar mais tá bom o tamanho da fonte aqui né tá bom do editor né dá pra ver isso tá pequeno não tá bom se quiser aumentar pode aumentar se o seu código não for sair da tela é então eu vou aumentar só um pouquinho que acho que assim já vai melhor um pouco né beleza então aqui ó assim as propriedades do objeto a gente nunca pode fazer muito nada com elas né os índices na verdade né principalmente os índices também né a gente não tem muito como manipular isso daí né até o ECMAS 5 né a gente faria coisas desse estilo aqui né vamos dar uma olhada aqui né no código a gente montou aqui né uma variável e colocou uma função dentro né como se fosse um método aqui né e a gente não podia fazer muita coisa né a gente passava os parâmetros aqui né como sempre foi né passava os parâmetros aqui ABC qualquer parâmetro que fosse e depois pra gente retornar por exemplo alguma coisa a gente tinha que retornar dessa forma né a gente tinha que colocar um índice dentro do objeto sempre foi dessa forma né índice e valor né índice e valor sempre assim pode ser o que for aqui dentro né pode ser uma função pode ser string booleano qualquer coisa tem que ser sempre tinha que ser né sempre dessa forma aqui né senão a gente não conseguiria passar né então vamos ver opa abri o ponto aqui senão a gente não vai ver nada né ó como a gente pode ver aqui deixa eu ver se eu não esqueci de ver se eu não esqueci de comentar aqui não tá certo tá certo ele devolve o objeto pra gente né nada demais né a gente pegou o método aqui né passou tá saindo um pouquinho aqui a gente passou três aí o Michel conhece bem aí fez nada cara que é mundo por fora mas esse Pokémon foi conhecido você prestar bem atenção né então tem algum Pokémon Brasil é Pokémon Brasil aí brincadeira da parte aí né pessoal mas voltando aqui a gente sempre fez assim não tem como não tinha como fugir muito disso né é é a forma que era feito a passagem de parâmetro aqui pra dentro fora que a gente podia ter muito mais problemas ainda isso aqui isso aqui é um exemplo simples mas a gente tem todos aqueles problemas lá e que ele devolve argumentos e todas aquelas coisas lá mas depois vai pra frente a gente vai vai ver isso aí né então beleza isso aí é a forma sempre que foi agora a gente não é com a 6 né a gente tem uma nova forma assim pra gente poder declarar nessas deixa eu erguer o exemplo aqui uma nova forma pra gente poder declarar essas propriedades aí a gente não precisa mais falar quando a gente passa nem a gente fez exemplo de cima ali mesma coisa vocês vão ver que funciona mesma coisa tá vendo tranquilo né ele devolve o objeto só que totalmente diferente né pessoal dá pra notar bem que a gente não precisa mais usar aquela estrutura a gente passa direto assim tá vendo chave e valor ele entende que esse valor que a gente tá passando aqui ó que esses caras aqui né o ABC e ele já passa direto entendendo que isso aqui já é a chave e já coloca o valor dentro tá isso aqui ficaria como a chave né aqui dentro só pra não sei se não sei se dá erro aí por exemplo você tá colocando a chave A né você tá passando o parâmetro A tem que ser o mesmo nome ou não ali aí fica fixado né nesse caso aí tem que ser tem que ser tem que ser o mesmo nome ali a chave e o parâmetro sim porque se eu mudar aqui ele não vai entender o que eu tô querendo falar pra ele vai dar um define provavelmente quer ver vamos forter aqui mesmo nome sim nesse caso pra passar dessa forma teria que ser do mesmo nome mas mais pra frente ali a gente vai ver umas coisas ali que dá pra brincar só pra não fugir muito pra gente entender por enquanto então tá então atalho de propriedades não é como vocês vai funcionar assim tá pessoal dessa forma abreviada que fala né não precisa mais ficar fazendo chave valor chave valor pra tudo fica bem mais simples se quiser até encadear sempre coloquei um parelhinho se tiver assim fica bem bonitinho bem tudo na mesma linha né bem legal bom vamos dar uma olhada aí na chave de propriedades né que é o tópico 2.2 aqui propriedades computadas né o que que quer dizer isso né vamos dar uma olhada é que nem acho que a gente tinha acabado até de o Michel até acabou de perguntar sobre se precisava ser o mesmo nome ali né eu acho que aqui é um exemplo bem interessante pra pra ver essa o que que quer dizer essa chave de propriedade computada então aqui eu montei um exemplo também né pessoal normal né tem uma variável e tal empresas aí conhecidas aí também né é mera coincidência aí os nomes você tá de zoeira hein não eu não eu não tô de zoeira não é eles que estão mas pegou esse exemplo da internet de zoeira eu vou ler então beleza é normal né a gente tá passando uma função anônima a gente já falou também né bastante sobre funções anônimas e tal nada de novidade aqui o interessante é que isso aqui que a gente tá querendo mostrar é que a gente pode agora manipular a chave de uma propriedade de um objeto acho que dá pra ver bem aqui o que a gente tá fazendo né vamos voltar aqui pra vocês verem ao vivo aqui o negócio funcionando não sei se ninguém vai ver nada ele devolve o objeto pra gente né acho que dá pra ver bem também não sei se tá bom o tamanho aqui do console tá bom dá pra ver então tá vendo o que a gente fez aqui a gente passou um parâmetro aqui tá que é cn e olha que legal a gente fez uma concatenação aqui dentro e modificou o nome da chave tá porque poderia ser uma chave igual essa daqui né uma chave fixa mas a gente agora pode fazer esse tipo de coisa e dá pra fazer aqui eu fiz só um exemplo de concatenação mas você pode fazer cálculo pode fazer uma função pode fazer booleano você vai fazer um teste sei lá vai da sua imaginação dá pra você fazer um milhão de coisas que se achar útil aí né então a gente já não fica mais restrito nem a só chave e valor chave e valor a gente tem essas opções agora interessantes aí a gente pode pegar aí eu só concatenei aqui tá vendo ela já juntou aqui pra mim né tá pode fazer sei lá que a sua imaginação te permitir aí dentro de modificação na chave é acho que tá bem bem claro assim o funcionamento não sei se tem alguma dúvida aí não deu pra sacrar uma ideia é dá pra brincar com a chave agora é dá pra brincar com o índice aí da forma que você achar é útil né às vezes você não quer colocar um índice fixo ali você quer que seja um índice variável entendeu e no 5 não dava né no 5 no 5 era chumbado isso aí é não a gente não tinha como manipular a chave né o objeto as propriedades eram as propriedades do jeito que elas deram né não tinha como fazer muita coisa assim nesse sentido agora a gente pode fazer tem que ser entre chaves né não esquecer disso né se a gente fizer esse tipo de coisa que já não daria certo eu acho tá vendo lembrando que a chave é importantíssima aqui nesse caso tá vou falar pra ele que chave não ficou cheio desculpa beleza legal acho que basicamente deu pra sacar o que que quer dizer isso aí vamos dar uma olhada no deixa eu ver aqui definição de métodos a gente também teve é um aprimoramento aí uma melhoria né na definição dos métodos também né pessoal eu coloquei um exemplo no ECMA 5 e no ECMA 6 mas vamos ver em código aqui do lado né pra gente já ver o funcionamento então o que que o que que foi aprimorado aí né nessas nas definições de método aí antes a gente fazia assim né o ECMA 5 é normal né declarar uma variável um objeto né que criava o objeto e tal criava um um índice e valor né mesma coisa sempre né pessoal só que a gente tá passando uma função então na verdade ele se torna um método do objeto aí a gente já falou bastante tem nada de novo aqui vamos ver funcionar nada de anormal né o que que a gente fez aqui a gente pegou né passou aqui passou pro passou pro name né que o name é uma função passou parânteses pra lá e escreveu aqui isso aí normal sempre foi assim não tinha jeito de fazer de outro jeito né a não ser que óbvio a gente usasse funções anônimas acho que até no 5 eu já não sei se também que não tinha ainda né mas vai funcionar mas eu acho que não sei de qualquer forma o básico era isso aqui né a gente só podia usar função anônima assim é verdade não é função anônima a gente não podia usar ainda né só não sei na verdade a gente só pode usar só podia usar essa aqui isso aqui isso funciona mesmo verdade eu tô me recordando aqui mas como é que uma script 6 é muito legal né isso é uma novidades muito interessante pra gente aí a gente agora pode fazer de uma forma muito melhor né que é assim tá veja bem né a gente era assim e agora a gente tá fazendo assim eu coloquei duas só pra não mas na verdade vai mais confundido que ajudar deixa eu tirar aqui só pra gente ver o conceito mesmo certinho é assim tá isso aqui olha que interessante a gente perdeu toda aquela parte dos dois pontos não tem mais não precisa usar o function não precisa mais nada não precisa usar nem a seta do error function aqui ó nem isso precisa tá aliás dá pausa se fizer isso agora a gente engoliu tudo aí já se fala pra ele que tem um método ali dentro ele vai saber que isso aqui é um método cara não precisa mais tá explicando que tem cor dois pontos que não sei o que vamos soltar aqui só pra ver funcionar também normal né qualquer coisa que a gente colocar aqui um exemplo mesmo então eu achei bem interessante cara eu acho que nossa isso aí foi uma coisa muito legal porque não tem mais aquela escuraiada de ficar digitando tudo explicando que é uma função você já sabe que é um método lá dentro só dar um nome por a chave e só uma musa pra entender que pra quem brinca com objetos isso aí foi bem legal também facilita bastante no 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 view no framework view quando a gente está utilizando muito isso aí tem que usar lógico tem que usar como que chama os babel esqueci o nome do task runner é que faz a conversão dos 5 para o 6 ainda faz porque tem lugar que não aceita então ainda tem que usar mas é transparente ou Angelo? isso você está aí cara bom dia bom dia nem vi vocês só eu só pensando atenção é eu não sei se eu acho que a maioria dos navegadores já devem estar aceitando assim porque na verdade eu estou fazendo cru aqui não estou fazendo nada cara retorna retorna o user 2 para mim ver o negócio console log user 2 não deixa só põe o 2 ele me manda um objeto normal ele retorna a função mesmo assim é porque aí no caso eu teria que fazer name e falar para ele onde está a função que eu quero que executa ou sofre pensei que ele ia modificar na verdade ele devolve a função aqui para mim senão eu teria que passar um parâmetro aqui pensei que ia ficar agora name dois pontos um dois três cinco pensei que ele ia modificar o objeto mesmo ele ia sumir a função ia ficar name dois pontos um dois três cinco sabe mas não mas não faz não ele fica do mesmo jeito não permanece ele mantém nesse caso ele mantém é lógico que a gente está fazendo com os usos bem só demonstrativos isso pode ser muito mais complicado fazer um monte de coiseira aí dentro pode misturar vai misturar rest parâmetro sei lá eu pode até misturar esse negócio que a gente acabou de ver dos nomes eu acho que também dá para fazer quer dizer dá para fazer um regaço é muita coisa que dá para fazer que é até difícil de montar de tanta coisa que dá para fazer beleza se tiver alguma dúvida vão gritando aí que eu estou colocando aí para frente bom deixa eu ver se eu não deixei descomentado aqui que não vai ficar parecido eu estou entendendo bem ruim o editor que eu estou usando é o Sublime test eu falei eu não estou usando o JSB porque estava ruim não estava legal não estava dando uns pequenos lá aí eu estou usando eu estou usando o Live que é para o Node para fazer esse reload sozinho que faz vocês estão vendo que eu só estou salvando e já faz o reload do console é tudo da página eu acho que eu já comentei mas eu vou te mostrar esse aqui é um servidorzinho local para você poder é Node tem que ter Node instalado daí você chama e instala ele com MPM tem um monte de opção você pode falar a porta que você quer você pode falar se você quer que já abra o browser você pode ignorar tem todas as opções aqui um monte de coisa é fabricado bem legal local você pode falar na porta host a pasta que é raiz se já abre direto no browser ou não se ignora o negócio do template é bem legal só que o pessoal saber que a gente está usando é o que estão usando às vezes fica curioso bom agora a gente vai entrar num outro negócio aqui que é bem interessante também que é desestruturação acho que é o basicamente acho que é o último tópico que eu vou pegar aqui eu não consegui falar de tudo acho que faltou se não me engano o último vou tentar bom primeiro de tudo vou explicar o que é uma o que é uma desestruturação assim obviamente bem simples de forma simples para entender o que é eu fiz uma descrição aqui é uma maneira de a gente extrair o valor tanto de array quanto de objeto e jogar para variáveis então eu fiz assim talvez não dê para entender muito mas vamos ver uns exemplos aqui para a gente entender melhor então o primeiro exemplo aqui com array que eu fiz aqui não é o mesmo exemplo que está aqui tem um outro aqui só um pouco diferente mas é a mesma coisa então o que está acontecendo aqui bom a gente está pegando a gente tem um array normal coloquei um array dentro de uma variável coloquei uns propriedades aí variei as propriedades aqui coloquei uma string aqui eu coloquei uma função anônima só para a gente ver que tanto faz o que está acontecendo aqui a gente pega e fala para ele esse array que eu estou passando do lado esquerdo eu não sei se o Elton já comentou alguma coisa sobre desestruturação agora que eu estava me vendo a mente aqui eu não lembro sim você falou já desestruturação esquerda direita as unitações que tinham falou disso aí já por fim isso aqui acabou sendo um negócio repetido então bom a gente está seguindo aqui enfim não tem problema fala de novo não tem problema só eu estava vendo reforçando então assim bem básico também a gente sabe que tem os negócios do lado esquerdo a direita então a gente passou o array aqui falou de cá falou para ele eu quero que esses caras aqui o A, o B e o C sejam se transformem em variáveis com esses valores que estão criando o meu array então eu coloquei bem separado aqui cada um para você ver que transformou em array mesmo não estou acessando o array transformou em variáveis desculpa não estou acessando o array diretamente aqui nada eu poderia mas nesse caso aqui eu quis desestruturar ele para mim em pedaços em variáveis vamos usar uma variável está vendo aqui eu estou executando mas se eu mandasse ele chamar ele chamaria a função mesmo não sei não não executaria ela você vê que está realmente cada um está numa variável também é outra coisa que não tem muito o que falar acho que dá para ver bem como que é o funcionamento básico acho que o alto até abordou mais a fundo lá na explicação dele mas só a gente seguir aqui aí a gente tem a desestruturação em objetos também aí tem duas formas em objetos a gente pode fazer de duas formas aquela anotação normal faz a desestruturação sem anotação abreviada que é da forma normal você pode ter o objeto o índice o valor uma coisa de sempre e a gente fala para ele eu quero que transforme esse objeto aqui passando o N sobrenome o S e ele transforma isso aqui em variáveis então a gente também pode ver aqui se eu fizer isso aqui a gente vai ver que ele são variáveis para a gente facilita a vida da gente para poder manipular essas coisas a gente tinha que ficar fazendo acesso ao índice pessoal isso aí eu isso é um negócio bem que facilita por exemplo a gente vai ter que fazer objeto 1.9 é a mesma coisa está vendo uma coisa que a gente estivesse fazendo isso acessando aqui na verdade é muito mais prático fazer isso pelo amor de Deus eu só falo para ele que você quer que isso seja isso aquilo seja aquilo e ele já faz para você pronto segue a vida acho que também bem simples dá para brincar como sempre dá para fazer várias eu não coloquei aqui nos exemplos da apresentação mas aqui eu vou mostrar uns jeitos diferentes aqui só para a gente não ficar preso só nos exemplos o meu mouse está sem rolagem com porcaria também está ajudando aqui o que a gente está fazendo a gente está selecionando o pó eu queria que eu destrazei o negócio aqui quero só um pouquinho para a minha cadeira quebrou aí quebrou a cadeira soltou a corte do tránsito bom beleza para quem encostar sentadão aqui folgado beleza vamos lá aqui o que a gente fez a gente está querendo falar para ele que a gente só quer atribuir um item aqui está vendo a gente tem dois nosso objeto aqui às vezes o pessoal que está começando a ser meio confuso de olhar para esse tipo de estrutura aqui mas eu tentei deixar o mais simples possível para não ficar complexo de olhar então assim bem simples x y coisa bem básica só para enxergar o conceito então está vendo a gente tem esse objeto aqui só quero que esse x aqui só quero que o x que é 7 pega só o x vamos supor mexe só nele não vai mexer com nada do y ele vai só fazer isso ele só vai falar para mim que o que eu passar aqui para o x ele vai vai se transformar aí também bem básico não quero alterar outra parte faço só isso só quero que o x aqui varie não seja mais o padrão que é 7 posso colocar qualquer coisa aqui dentro também vai saber que isso aqui esse valor aqui que eu passar para ele vai ser esse cara que sempre vai me ser esse cara aqui acho que também é bem simples tem muito o que explicar dá para fazer com objetos alinhados aí já é um pouquinho mais legal você chegou a falar com objetos alinhados eu não lembro também não acho que eu cheguei a falar só com o array só só com o array né pegou mais isso então dá para fazer também com o objeto alinhado também nada nada de especial como estrutura pessoal a gente tem um objeto aqui o a propriedade a que é um array de objetos tem mais dois objetos aqui dentro e com mais duas propriedades duas propriedades na primeira parte na parte zero e esse base aqui também se eu passar aqui esse cara vai ser aí ele vai falar para mim que esse cara aqui o f que ele transformou em uma variável para mim que está aqui dentro que é o full às vezes é meio complicado de entender né pessoal não sei se olhando assim é meio chatinho de entender o alinhado eu achei bem chatinho do que os outros tipos lá mas eu acho que dá para compreender que a gente está falando eu quero só que seja aquele cara ali eu quero só transformar aquele ali lá dentro da estrutura minha de objetos eu quero só transformar esse cara aqui tá eu quero que ele seja f então eu estou mostrando aqui que ele se transformou na variável não o f pegou ele e agora ele assumiu que ele é o 123 também não sei se está claro se ficou complicado de entender isso aí eu achei meio chatinho de olhar assim e entender o que está acontecendo mas segue na linha de explicar você está falando para ele que você quer que se transforme naquela variável acho que não tem muito nem o que explicar eu quero que ele seja essa e quando eu precisar dele e eu estou acessando direto acho que para deixar mais claro eu poderia estar fazendo um tipo de coisa assim para chegar lá onde eu quero um objeto dois a aí eu tenho que falar para ele que é na posição 0 do array e aí eu tenho que falar para ele que é azul e aí ele vai encontrar olha acho que por aqui dá para vir bem facilitando sua vida né eu estou me vejo não sei melhorou um pouquinho é agora chama o cara de um nome que facilita já eu acho que basicamente é isso a facilidade que ele traz é meio que isso criou tipo um atalho aí uma coisa bem prática ele transforma em uma variável seja acesso direto para o enchendo o pessoal e com anotação abreviada também a gente pode fazer com anotação abreviada deixa eu só ver se eu comentei que eu sempre esqueço vai perguntando se eu quiser fazer algum teste de diferença do que eu estou mostrando aí vai se eu tiver alguma dúvida mudar e sei lá vai falando aí tá você sabe curioso aí também porque tem mil maneiras de fazer para fazer uns exemplos bem conceituais se eu tiver alguma questão se eu eu tenho curiosidade retesta aqui também mas vamos lá uma coisa aqui também o que seria com essa anotação abreviada a gente tem um objeto aqui normal chave de valor chave de valor e tal e a gente pode tá vendo a gente criou o que a gente acabou de falar a gente pode fazer o método dessa forma aqui não precisa mais ficar colocando dois pontos e depois a gente faz a desestruturação aqui tá vendo a gente fala pra ele esse getful name esse método aí esse cara aqui mesmo tá obviamente a gente tem que seguir o mesmo nome né como o Michel já tinha perguntado lá na outra parte tá se a gente colocar outro nome aqui provavelmente não vai dar certo tá então a gente tem que acabar seguindo aí basicamente tá vendo que tá separado mesmo eu não fui lá e acessei por exemplo eu não fiz isso aqui eu teria que fazer tudo a mesma coisa pra gente ver ali ó menu user pega o método do vet vetful name executa tá então aqui eu já fui diretamente lógico eu fiz a desestruturação aqui primeiro né cada coisa virou uma coisa depois a posição aí também é importante ou não nem o first name se eu trocar lá por essa dá pau né eu acho que sim não deixa eu ver peraí peraí deixa eu ver agora você falou uma coisa que eu não eu acho que por causa que tá seguindo o nome aqui eu sei que não deu qual opa peraí eu errei não cara nesse caso dá pra trocar cara porque não importa ele procura pelo nome né certo entendeu tem problema pelo nome já não dá problema então que nem por exemplo last name aqui já tenho ele numa variável bonitinha aqui né que acessa direto e busca direto pra mim lá acho que é isso né essa parte aqui é isso alguma dúvida aí vocês querem acrescentar a aula aí tá bom é isso os conceitos são isso são os exemplos mais úteis do mundo mas dá pra entender o conceito deixa eu ver aqui nós estamos na 3.3 né objetos alinhados não sei porque que eu esqueci de colocar exemplos ali mas bom a gente falou hoje lá também acho que eu repeti isso aqui né vamos olhar esse exemplo aqui esse exemplo aqui é interessante é meio semelhante do que a gente fez ali tá ó o que a gente fez aqui a gente declarou né o nosso nosso objeto né e falou pra ele que a propriedade aqui né eu quero que seja x e a propriedade 2 e a propriedade 2 não essa 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 última propriedade aqui da array aqui né eu vou manipular só ela tá vendo que a gente montou array aqui só que tem um detalhezinho e tal por exemplo a gente tem três itens aqui dentro tá e a gente não pode pegar e falar pra ele ó eu quero que o B seja o B ali dentro que vai dar pepino entendeu você não vai conseguir entender o que você tá querendo falar pra ele aliás ele vai pegar ele vai transformar mas não é o que você tá querendo eu queria pegar o meu nome tá é esse terceiro parâmetro é esse terceiro essa terceira propriedade aqui então não tá dando certo eu queria pegar o meu nome como eu tô passando pra ele aqui ele tá entendendo que é esse primeiro nome tá normal né ele tá pegando a posição zero ele tá entendendo que eu não tenho mais nada então no caso eu precisaria pôr uma vírgula pode ser se eu colocar aspas aqui daria não daria certo também tá peraí acho que eu fiz uma coisa errada aqui com aspas também não dá certo ó ele não entende o que eu tô falando pra ele no caso eu teria que deixar um espaço mesmo tá assim nada vírgula nada vírgula e aí falar pra ele que eu quero pegar a terceira posição tá vendo string o meu no caso o meu nome aqui tá se você passar se você passar a posição lá não vai também b 2 não é zero se eu colocar as letras aqui por exemplo a bc eu vou colocar as letras dos nossos nomes aqui eu acho que põe b colchetes 2 pra ver ah você fala posição essa b1 foi definida aqui mas por exemplo o while pegaria o while pegaria eu tá vendo eu até coloquei da forma ele pega na posição no nome que você falou mesmo tá vendo tá na posição né o que você falou no chão não entendeu você passou só um elemento naquele nest só que a nem sei se funciona abre colchetes aí põe em 2 a abre colchetes outro colchetes põe 2 aí põe 2 número 2 e por fora se põe uma letra coloquei fora do colchetes aí nem sei se isso funciona não passa a posição não não deixa eu brincar acho que não sei se teria que fazer alguma coisa no sentido de eu acho que também não daria não aí já doideia deixa eu ver não dá acho que não tem como não vou pôr aqui pra testar não tem nada a ver né então tá então acho que basicamente é isso né você tem que é feio eu achei bem esquisito você tem que forçar os elementos lá né você tem que deixar tá quase vírgula ali é você tem que falar pra ele que existe alguma coisa ali não dá pra você passar só um você pode utilizar se obrigada a desestruturar desse jeito aí acho que é interessante esse exemplo pra mostrar isso vamos ver um outro aqui também combinando objetos e arreios né também vai misturar tudo tá a gente falou pra ele que a propriedade ia ter o valor de z né ela tem o valor de 39 e na segunda que propriedade eu também passei né tá vendo o mesmo teste que eu fiz né vai ser o y e peguei ele aqui né então ele pegou só o nome pra mim aqui que ele entende que o y ele entende não o y é a primeira posição no array né ele vai pegar a primeira posição do array e transformar num string eu coloquei junto mas só pra gente ter certeza que é um string mesmo tá não tô manipulando de outro jeito é um string mesmo eu achei bem interessante isso aí nossa parar pra pensar sem ter umas utilidades também básico também né tem muito aí array o jeff também não muda muita coisa né tem que seguir mais ou menos o mesmo esquema acho que é isso alguma dúvida aí agora a gente vai falar acho que também já comentamos sobre parâmetros padrões aí parâmetros padrão e objeto também muito segredo né pessoal que a gente tem um objeto uma propriedade um valor aqui um valor a gente desestrutura ele só que a gente agora pode passar um padrão valor um valor padrão a gente pode passar um valor padrão tá vendo o cor nem existe a gente pode passar ele aqui como um valor padrão vamos dar uma olhada vai funcionar tá vendo velocidade é 250 mas eu não passei nada né eu peguei tô usando template strings aqui e tal não passei nada vocês estão vendo que eu peguei aqui no caso velocidade já existe só tô pegando ele nada demais falando pra exibir agora aqui no caso da cor do carro nem existe lá dentro mas eu passei na desestruturação eu passei como padrão tá vendo olha que interessante isso aí eu nem precisava nem tenho aqui no caso mas quando você faz desestruturação você pode montar e pôr um padrão já inclusive de um valor óbvio que você pode mudar né é de você já desestruturou você pode vir e passar outro valor né foguete aí né quem sabe que ela a cor desculpa né porque o padrão é padrão eu vou pôr qualquer cor aí então precisa provar que isso aqui é uma variável já mesmo né eu tô diretamente passando um valor pra ela e aqui ela já mudou tá vendo eu já desestruturei obviamente o negócio eu acho que acho que basicamente também tem muito explicar né em a distração com valor padrão você pode passar um padrão até numa coisa que não existe aí inclusive se adicionou um atributo aí no objeto é isso né é praticamente mas só que a gente tá fazendo desestruturação né cara isso que é interessante acho que eu achei interessante pegar os valores sozinhos né é então quer dizer agora que agora que eu falo uma coisa eu fiquei pensando na verdade esse cara não existe lá dentro né ele não adiciona não não existe lá dentro do objeto que eu vi não ele só tá entendendo que não posso só se eu mas ele não altera de dentro não cara se eu falasse pra ele que aqui seria carro ele vai alterar mas o objeto que eu desestruturei ele se torna uma variável fora do negócio tá não tem mais ligação nenhuma é é bom até ficar claro isso né pessoal vai fazer parte do objeto não tem nada a ver se desestruturou uma variável completamente a parte do problema então pra ficar bem claro acho que deu pra sacar aí né você ganhou uma cópia e não uma referência né isso exatamente a explicação mais correta mais técnica seria isso aí mesmo né se tá fazendo uma cópia do objeto não uma referência a ele né a propriedade beleza bom deixa eu ver aqui agora vamos pra finalizar aqui não tem mais exemplo aqui a gente também pode declarar as variáveis antes né pessoal não precisa esse exemplo que eu tô mostrando aqui tá vendo já um outro exemplo a gente tá fazendo em Arrays a gente declarou as variáveis fora tá que é legal também eu falo pra ele já existe DI aqui eu quero que o D né o D seja 5 o E seja 7 e na desestruturação eu quero que ele seja 1 e 2 tá vendo aí eu substituí lá tá então você tá fixando que você quer que essas variáveis aqui que já existem seja feita a desestruturação a partir delas tá vendo que é interessante também ela tem os valores delas aqui que a gente falou pra ela e a C dentro do Array só que na desestruturação a gente tá falando eu quero que o parâmetro 1 não seja o D né não seja mais 5 ou seja 7 não seja mais 5 seja 1 e o E não seja mais 7 seja 2 né transformem variáveis com esses valores tá vendo 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 tá tá bom tá isso aí tá mais simples né é teria que achar um sisteminha que utilizasse isso pra ficar mais claro mas o conceito é isso não é não sei igual seria basicamente isso né também não visualizei nada super assim então não vou mexer nisso não é fazer um tem um exemplo que você falasse pra que usar isso mas o conceito é isso aí pegando a base a criatividade e a necessidade vai te ajudando né vamos terminar aqui então falar desse último tópico aqui que é o parâmetro padrão numa função vamos dar uma olhada deixa eu ver se deu certo aqui então o que a gente tá fazendo aqui como que funcionaria isso os parâmetros padrões dentro da função então por exemplo a gente vai passar parâmetro aqui né a gente passar de uma forma normal né os parâmetros um por um e tal a gente faz isso a gente pode passar um padrão falando pra ele que tem esse parâmetro que tá entrando aqui ele já tem um valor padrão é isso tá a ideia geral é que o parâmetro tem um valor padrão tá tá vendo ó aí eu mando ele executar eu mando ele executar o ele me devolve o 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 ó confundi eu tô querendo pegar só o segundo parâmetro né que é o sobrenome tá mesmo na verdade eu não peguei o primeiro aqui né na verdade eu queria demontar aqui não peguei mas eu posso como ele já tem o valor padrão ali eu não preciso passar nada tá ele me devolveu o padrão exatamente é isso que eu tô querendo mostrar tá vendo ó eu não passei nada aqui ó Eu chamei minha função E não passei valor nenhum Só que automaticamente Ele assumiu um valor aqui pra mim Que eu já tinha pré-definido Então isso é uma coisa que não existia antes Vocês vão lembrar que a gente não consegue Passar um valor padrão Num parâmetro Isso é uma coisa totalmente nova Isso é novo É, é bem novo Bem recente mesmo E provavelmente bem útil Porque às vezes a gente tinha que ficar fazendo aqueles testes Lembra? Pra ver se a variável era indefinida Se era vazia E depois que a gente podia pegar Era e retornar Se não dava problema Se tirar os colchetes também não funciona Já era, né? Dá pra lá Eu acredito que não por causa desse problema aqui O Michel É Vai dar fita Eu mostro ali Mas não é nada Mas vamos mostrar Só pra ver eu Sei lá Se eu passasse um vazio aqui Por exemplo Ele Entender que O negócio aqui é vazio, tá? O full Deixaria de ser full E eu estaria falando pra ele O full agora é vazio, tá? Escreve alguma coisa aí Um vazio aí Escreve É, vai te substituir Normal Você tá falando pra ele Que tudo ali agora é outra coisa, né? Esse parâmetro aqui É Então o colchetes na verdade É por causa do problema De você às vezes Não querer pegar o primeiro parâmetro É que eu já meio que coloquei Uma coisa junto com o outro Acabou acho que mais confundido Mas é como se eu fizesse isso aqui, né? Só que eu teria que usar o colchetes Só que eu fizesse pegar só o primeiro E falar pra ele Não é mais full Mas eu vou ter que usar o colchetes aqui Provavelmente É bom testar Não sei se provavelmente Poderia usar sempre Não é É mostrar o colchetes É Me dá um define, né? Segundo parâmetro Que ele me dá um define É É Interessante Eu acho que só no caso aqui Precisa de colchetes aqui, tá? Vamos ver Vamos ver se muda alguma coisa É Normalmente não Ele devolve um array mesmo Eu não precisaria Eu precisaria mais por causa do Da Da E quando eu quero Eu vou manipular um parâmetro pro outro, né? É, não Só que ele também Ele me devolve um array, né? Ela muda Não sei se vocês perceberam Que ele devolve a array Devolve a array É Mas não posso Não sei se Não sei se eu poderia fazer isso Nesse caso, sim, né? Eu vou fazer uma coisa É Normal Esse exemplo aqui É como se fosse um exemplo normal Que a gente utiliza os parâmetros normais Só que assim Normal assim Não é que mais seja Porque no SIX Você não pode fazer isso aqui, né? Não pode Não, é No SIX Você não consegue Não tem como Colocar valor pro parâmetro O parâmetro Ou você pega com argumentos Ou você passa ele Um array, né? Fechado Ou você passa ele Item por item, né? Separado com bíblia É Mas Colocar um valor Nunca existia Não existia Então acho que Deu pra sacar a ideia também Sim Me facilita bem A vida aí E pra começar a achar aqui Acho que eu deixei mais um exemplozinho aqui Um ou não Dois, né? Também com objetos também, né? No caso ali A gente fez com array, né? No caso a gente pode fazer também com objetos E dar o mesmo Dá o mesmo tamanho aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Uma coisa, né, pessoal? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô passando um objeto Aqui eu tô falando que Que eu quero que esses parâmetros Aqui de dentro do objeto É muito interessante, né? Eu tô passando um objeto Mas não Não é um objeto passado É Na verdade você tá manipulando os parâmetros ali, né? Não é como se você passasse um objeto aí pra ele E depois você pega aqui dentro Só com as referências, tá vendo? Aqui poderia ser outros nomes, tá? Eu coloquei assim, tá? Mas poderia ser nome sobre nome, por exemplo É lógico que depois você tem que mudar, né? Você teria que mudar aqui dentro Ele não vai entender o que você tá falando Dá pra ir brincando ainda Só que aqui Daí na hora de chamar Mudou também, né? Você tem que mudar tudo Você tem que mudar tudo O nome que você dá pro parâmetro Beleza, ó Tô mexendo tudo aqui Pra ver formas diferentes Mas o básico seria Seria isso O nome É Eu tenho que chamar igual Pra mim depois Tô vendo o nome de ele aqui É isso, né? A gente tá falando pra ele Que o nome, né? No caso É o N, né? Vai ser o N E o sobrenome vai ser o S Então a gente pega lá dentro E exita E o que a gente tá passando aqui fora É a mesma coisa A gente tá falando Que a gente quer que o N lá, né? Será que Será que ele é inteligente? Se eu deixar só N, S Ele entende? Lá no Function bar Será que ele entende? Aí em cima Você fala É Aqui assim, ó Ah, tá A gente tá falando É Vamos testar Eu acredito Que não Não, né? Não sei, peraí Não sei porque eu passei Eu passei diferente aqui Não Também Mas no caso A gente tá querendo demonstrar Com o valor padrão, né? Ah Por isso que eu coloquei Os valores ali No caso, né? No caso A gente Vamos supor que a gente Quisesse passar um valor aqui, né? Falando que N seria N E ele vai dar certo também, né? Isso aí que você tá falando Sim, daria certo Beleza É É inteligente É inteligente Bem inteligente o negócio É É porque no outro exemplo Anteriores lá Que você fez Você colocou só o Só o índice Aí eu pensei Só o índice No caso N Ah, é É verdade Aí eu falei Talvez aí funcione também Funciona mesmo É Funciona E no caso Se você quiser passar o padrão No caso Você passa também Tem que dar um nome pra ele Fica fuçando agora Não, no caso É que você muda Você tem que mudar tudo Não dá certo Mas basicamente Seria isso Brincando aí Desculpe E eu acho que eu deixei mais um Aqui É bom Acabamos fazendo O que eu ia fazer É Tem aí embaixo Nosso presidenciado aí É o Elton Elton Nossa Não, não é esse o nome dele? Parece que era esse Tem o dedo do Lula isso aí Ou não Ou não Beleza Então esse evento Foi o que a gente acabou de comentar Se a gente quiser só passar É Só dar os nomes aqui Passar os valores Também dá certo Ele entenderia o suficiente Pra converter também E eu acho que era isso, pessoal Acabou? Dúvidas acho que ficou Mas tomara que não ficou Muitas, né? Beleza Você parou aonde? Lá na lista Lá no setor Putz, cara Faltou só esse Porque, tá vendo? Já ficou extenso A gente acabou falando mais de Faltou mais de uma hora Sei lá, e vinte Acabou faltando esse Feio Feio Soft Destruction Faltou só esse Deve entrar em módulos, cara Se alguém quiser deixar Porque você também vai ter que explicar Um depois, né, Michel? Se quiser deixar Eu queria que você Se quiser pegar já É o Elton? Eu sei quem é É o Elton, né? É o Elton Aí você vê com o Elton Isso Se quiser Quer pegar Quer deixar Você explicou Você foi até o Parameter Isso Eu fui até o Parameter Context Match Posso falar Rapidão Não tem problema, não Fale Foi o Soft Já entra em módulos E talvez Dê para o Borda Classes Também É Então é isso? Logicamente É isso Show de bola Acabou, então Ninguém apareceu hoje São só os Três retardados Hoje ninguém apareceu É, o Elton Pôs um link Na hora que você estava falando Deixa eu ver O que é isso aqui O que é esse link aqui? Ah, do Stick, né? É, era na hora Do Stick Ele estava falando do Stick Da Flag Stick É Tipo, alguma aplicação Dele e tal Provavelmente é mais Para loops mesmo Que nem o Angelo Tinha falado É Eu estava vendo Os caras Estavam lendo um negócio Quer dizer, eu estava falando sobre Eu não sei direito Ainda o que é Eu estava olhando Para não entender É um negócio de Como que fala, cara? Como você transforma Token, cara Tokenizing O nome é assim É que você quer fazer Você quer pegar o negócio E transformar em tokens Assim, sabe? Únicos, assim Aí você utiliza ele, cara Você pega uma string Você quer fazer assim Que sejam tokens únicos E daí você faz A expressão regular Transformar essas coisas Em negócios únicos Mas eram uns exemplos Bem complexos, cara Que eu falei Ah, não vou nem colocar, cara Não, tipo Eu já fiz muito tokenizer já, cara Porque Quando você vai fazer A parte de análise léxica De uma linguagem Você tem que criar um lexer, né? E você faz Pega uma string Dividir em tokens Depois consegue fazer um part Isso Tô ligando Porque eu entendi A utilidade mais Assim Clara Que foi essa Pra tokenizer Mas eu falei Eu não vou falar, cara Porque é meio Nem você falou É um negócio Já meio complexo Esse negócio Léxico, né? Mas Se quiser Aí volta Eu nem falo Depois também Não é problema Mas tenta Mas tenta Eu também Nunca tinha ouvido falar Pela verdade Eu nunca tinha ouvido falar, não Não sabia o que Eu não estava entendendo O que eles queriam dizer Com tokenizer Agora vocês falaram E ficou mais claro Pra mim Ah, beleza É que eu já tentei Criar umas linguagens Doide De programação Também Principalmente na época Da faculdade É meio que um passo Obrigatório Existe até Ferramentas que geram isso Automaticamente Como o lex Acho que tem outros Também Pra outras linguagens Interessante Mas é Bem baixo nível já, né? De jeito que trabalha Sim Já começa a descer O negócio Beleza Sucesso Vamos embora, então Você colocou um livro aqui No bar Lá no Stick Lá no Slack Você colocou um livro Lá do Node Ah, pô Legal lá, né, cara Um livro grátis Do Node lá Bem na PIS É Bem legal Pra vocês Na verdade Esse livro aí Você não me dá Deixa eu abrir aqui E o cara O cara que tá fazendo Ele tá fazendo ele aberto Se quiser até contribuir Inclusive Acho que se não me engano Dá pra contribuir Tá É só Interesse Mas é É gratuito Você abriu o link ali? Você chegou a pegar? Eu tô vendo aqui Dá pra ler online É só correr a barra É, dá pra ler online Aqui tem É, também Também, cara Também tem Grátis ler online Se consegue ler Aí Node é um Cara, ele manja muito Do cara Eu às vezes Eu converto No Slack Do Node.br Lá Eu converso Não, vejo Ele conversando Com os caras O cara manja muito Esse Valdemar Muito monstro Node já é um Próximo projeto É, quem sabe A gente pode até Abordar o livro Do cara Quem sabe Já é um livro Aberto mesmo Pode ser Vamos acabar Isso Deve ser Vamos reunir Aí Vamos ver O que roda Beleza? Vamos embora, pessoal Vamos Bora Só que eu Rapidão aqui Não sei se vocês curtem Livros Vocês ficaram sabendo A promoção da Amazon Do Kindle Que você ganha Um livro Gratuito Eu peguei Eu peguei um livrinho Mas pode pegar um só É, você pode pegar um só Eu peguei lá Eu não lembro Que eu peguei Mas eu peguei alguma coisa Não, eu também Quem tirava falando De livro aí Gratuito Acabei lembrando A promoção Mas aquilo que eu vi lá Não tinha nada Do que me interessava Assim, de TI Ah, é De TI Não tinha nada De outras áreas Não tinha mesmo Se eu quiser O lado da terra Só livro É, quem quiser Esse link aí Só livro de comum Só É Só livro de comum É, lá Minha conta já está aí Não Não é legível É, a minha também Já aparece a mensagem Mas beleza Fica a dica aí pro pessoal Fica a dica Falou então galera Bom domingo pra vocês Vamos embora Tchau